Olá, eu sou Yuri Arranath e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Você já abriu a caixinha, já leu o livro, já abriu o mimo, já deu uma olhada na revistinha. Então agora é hora da gente falar sobre o nosso querido Nada de Câmela Foré no quadro Resenhas e Reverberações. Vem com a gente! Meus amigos, Nada, Nada de Câmela Foré foi escrito quando a autora tinha 23 anos. Isso já está frisado ao longo da revista que vocês receberam, mas nunca é o bastante frisar porque é uma obra tão completa, tão redonda, tão sensível, principalmente uma obra sensível que é difícil a gente conseguir conceber ela vindo de uma menina de 23 anos que acabou de sair de um período de guerra que devastou o país. No caso, a guerra civil espanhola, a guerra franquista. E esse estado da guerra, esse pós-guerra durante a qual ela viveu e escreveu isso sobre o pós-guerra é o cenário desse Nada. É muito interessante ver como esse vazio que existe na cidade do pós-guerra é também o vazio temático do livro. O livro não tem exatamente um tema, ele tem um vazio. E esse vazio é a presença mais constante no livro, por mais que a narradora protagonista se desloque da casa para a rua, de volta para a casa, no bairro chinês, aonde ela passa pelos livros, esse vazio persiste. Pense que é muito difícil a gente receber livros que tenham como cenário e como época o período logo após ao período calamitoso, ao período de catástrofe. Isso é muito interessante, porque a saída mais fácil nesses casos, principalmente para a Carmen, que era uma autora estreante, seria escrever sobre a guerra, seria escrever sobre aquilo que tinha acabado de marcar todo mundo. Mas ela teve a sensibilidade de deixar um pouco a guerra de lado e escreveu logo após. E isso é um tipo de coisa que a gente não tem tanto. Você pode pensar em quantas obras que você tem aqui no Brasil, por exemplo, que se passam no período da ditadura militar e quantas obras se passam exatamente após a ditadura militar. Ali por volta de 86, 87, muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Então, assim, existe nessa sensibilidade dela um tom íntimo e um tom interno que é muito grande. E esse tom a gente acaba descobrindo e acaba decifrando ele nas primeiras páginas do livro. A casa da Rua Aribal, para onde a protagonista se muda, é uma casa que tem uma recordação vívida da infância dela, a casa do avô, aquela casa cheia de vida, cheia de alegria que ela recebe nas memórias dela. Quando ela chega na casa, depois da guerra, órfã, com mais ou menos 18 anos, ela chega no estado sem a casa e está toda escura e as pessoas aparecem como espectros, como vultos. E ela já não reconhece mais o clima da casa, ela já não reconhece mais os tios, ela já não reconhece os dramas e as felicidades que ela passou naquela casa ali, porque agora a situação é completamente diferente. Então é nesse processo de mudança, nesse processo de adaptação da personagem principal, da Andrea, que a gente vai ter a sensibilidade desse romance o nada. Perceba que existem esses dramas internos dentro da casa da Rua Aribal, esse triângulo amoroso, por exemplo, entre a Glória, o Juan e o Román, que são os dois irmãos. Isso tem tudo para ser uma novela mexicana de primeira, mas não é. Porque, na verdade, o que está por trás disso daí é o que a gente não consegue conceber. É o que essas pessoas passaram na guerra, e isso só está, assim, num clima de estresse pós-traumático que as pessoas estão passando. Essa decadência da casa, essa decadência das pessoas, ela é muito instigante, porque você conhece aquele drama que as pessoas estão vivendo ali, mas você não conhece as causas. Você conhece as causas muito ampassant, elas não se deixam revelar por inteiro. Então, a autora, ela consegue revolver ali uma trama que mostra só as consequências e não te mostra a causa delas. Só que essa atmosfera da casa me lembrou muitas outras casas, outras casas decadentes. Eu lembro, por exemplo, da casa do pai Guriô, por exemplo, do começo do romance do Balzac, que também é uma casa cheia de tipos decadentes, uma cena de pobreza. As pessoas ficaram pobres, elas eram muito ricas e perderam tudo durante a guerra. Ficaram naquela bolha de estresse e mesmice e, de novo, o vazio. Você vê o Juan, por exemplo, que é um personagem muito ambíguo. Ele é o típico marido opressor. Ele está desempregado, isso angustia ele, ele vai desconto na mulher. E a mulher dele é quem sustenta a casa escondida dele, porque ele não suporta ter o orgulho ferido de ter sido sustentado pela mulher. E a mulher dele ganha dinheiro jogando baralho no bairro chinês. É um drama muito grande, que é muito fácil, claro, é muito fácil da gente julgar o Juan, muito fácil da gente julgar os personagens masculinos que são tão detestáveis no livro e que são constantemente mimados pela avó, aquela avó que nunca dorme, a avó que está sempre andando pela casa à noite, está sempre ali onde as coisas acontecem. Esses personagens são a decadência de um país inteiro, a decadência de um país inteiro devastado pela guerra. São pessoas que passaram por situações de batalha, de tortura, de denúncia, de paranoia. E agora só sobrou isso para ele, só sobrou essa violência cotidiana, essa agressão física doméstica e essas coisas que são tão chocantes para a gente. E, ao mesmo tempo, o tom da narradora é muito sensível. Ela é quase impressionista, no sentido de que... Sabe o quadro impressionista? Quando você vê o Edvard Munch com aquele grito e aquele cenário atrás se derretendo e se ondulando. Ele quer mostrar o estado de liquidez e desespero que aquele homem que está gritando passa, naquele invólucro de medo e paranoia, o que é que você queira sentir com aquele quadro. É um quadro muito famoso, inclusive, pelos psicanalistas por sugerir diversas interpretações. Quando ela fala da chuva, ela está falando dela. E as imagens que ela usa são poéticas para caramba. Quando tem o final que ela está conversando com a Anna, com a amiga dela, que também é uma personagem super ambígua. É uma personagem que, olha, você acha que ela vai sacanear, acha que ela vai... É... Sei lá, né? Acho que ela vai usar a Andréia. Na verdade, ela está só sendo a melhor amiga que ela consegue ser. Então, aqui, por exemplo, uma coisa da imagem sensível, a Anna está conversando com a Andréia, que é a personagem principal. Eles estão falando sobre o tio dela, a Romã, que é uma personagem que é muito instigante, muito misteriosa desde o começo. Ela quase revolve a maior parte do drama de readaptação e reconhecimento da família de Andréia. Então, ela está suspeitando de que a Anna, que é a amiga dela, também é adolescente, também jovem, está tendo um caso com o tio dela. Então, ela fala assim... Anna, você não se apaixonou pelo Romã? E aí ela diz... Eu fiz a pergunta num sussurro tão tênue que a chuva, que já caía regularmente, pôde mais que a minha voz. Então, perceba que ela tem uma... Ela não diz, por exemplo, que a chuva abafou a voz dela. Ela não diz que... Ela diz, a chuva pôde mais que a minha voz. Quer dizer, ela já não está podendo muito. Ela já está no estado de desespero, porque ela não tem um eixo da família dela, onde ela se apoia. Ela não tem um eixo entre os amigos dela, porque a Anna e o Jaime, que eram o Jaime, né? Que eram o casal em que ela depositava as esperanças dela e se separa. E a Anna tem um caso com o Romã. Então, ela faz essa pergunta, assim, do fundo do âmago dela, assim, sai fraca. E a chuva que está caindo, pôde mais do que ela, né? Então, isso é muito sensível por parte da autora. Ela tem uma visão de conciliar os elementos narrativos de cenário, os elementos estilísticos do jeito de falar da Andrea, da narradora. Ela tem um jeito de combinar isso com as emoções que ela está passando, com as emoções que a protagonista está se alimentando, né? Isso é muito interessante. Então, é isso. Na verdade, esse nada, ele acaba sendo um romance quase sem assunto, né? Que é o que, inclusive, o Juan Ramon Jiménez fala para ela, o grande Juan Ramon Jiménez, o Prêmio Nobel de Literatura, fala para ela na carta que vocês viram na revistinha. Você diz, assim, que ela fala assim, olha, você está escrevendo sobre o nada. E o nada é sempre muito mais difícil de ser escrito do que o alguma coisa. Ele fala com essas palavras assim, estou parafraseando ele. Então, na verdade, é isso. É essa expressão que ela tem de criar. A partir do nada, revolver os dramas da guerra, fazer um clima de readaptação e aquela vontade de vida que a protagonista tem, muitas vezes pode ser interpretada até como uma inocência juvenil ou um frescor próprio da idade que ela tem, mas que, na verdade, é uma vida que quer brotar do meio da guerra. E isso é sempre muito inspirador da gente ler, né? Ela como uma figura feminina que emerge de uma situação de guerra, que é uma situação majoritariamente masculina, para se descobrir os seus dramas de adolescente, para viver aquela coisa normal, aquela coisa normal de ser jovem, só que num estado um pouco desolador de exceção. As tramas que ela tem com os amigos, aquela coisa de gostar do fulaninho, não gostar, o fulaninho chama ela, ela não quer ir, mas ela vai porque ela cede, enfim, né? Isso tudo é próprio da adolescência, da juventude. E ela não deixa de focar nisso por causa do pós-guerra, por causa da Barcelona destruída em que ela está vivendo. Muita gente continuou com a vida normal ali e está ali, sendo rico, com os pais, bem alimentados, etc. Essas figuras artísticas que emergem, o Romain, que é músico, enfim, os amigos do Jaime, que também são artistas de alguma forma, o Juan, que é pintor, essas artes estão decadentes, elas não servem mais, como se ela dissesse que a arte ali não tem lugar e ela só pode ser percebida por esse olhar sensível da protagonista, da Andrea. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre esse livro. É um livro, assim, tem que ser lido com muita atenção, tem que ser lido devagar e tem que ser captado os momentos certos na hora certa. Porque eu acho que uma leitura um pouco mais apressada desse livro transforma ele num novelão mexicano que não vai atinar a sensibilidade de nenhum leitor. Mas é um livro, antes de tudo, um livro hiper, ultra sensível. Então é isso. Ficamos por aqui, voltamos nos próximos vídeos do canal da Teg, nos próximos meses. Essa vai ser minha última resenha do ano, então bom 2019 para vocês desde já. Um abraço, gente, e tchau!